A cidade de José de Freitas, nosso amigo Antônio Luiz, a Fernanda Paiva, quero abraçar também o Carlinhos, o Mariano, lá na cidade de Altos, quero agradecer também o pessoal de Campo Maior, que assiste ao programa, agradecer, é sempre muito bom contar com a audiência de todo mundo, que sempre acompanha. Quero também nosso amigo Luiz Filho, que é o motorista mais preparado, motorista de escolares mais preparado aqui de Teresina. Muito obrigado também ao nobre professor Vasconcelos, você conhece o professor Vasconcelos? Gente muito boa, ele é uma pessoa que nos inspira muito, porque eu quando vejo qualquer coisa escrita pelo professor Vasconcelos, eu me lembro sempre do que foi dito, certa feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele falou o seguinte, que às vezes nós vivemos no Brasil a ideia de que as pessoas estão invertendo as prioridades, invertendo as questões. Você está aqui numa roda, quando chega alguém um pouco mais preparado, logo aquela roda se desfaz, diz, ah, vem lá, está vindo ali o sabidão, vamos sair daqui que está chegando o sabidão. E no caso do professor Vasconcelos, eu me sinto orgulhoso quando ele chega, me sinto motivado a permanecer em qualquer roda, porque ele traz sabedoria, ele traz ensinamentos, ele traz a discussão de uma temática saudável e sempre numa linguagem escorreita, sempre com o bom português, ou seja, o que ele nos ensina sempre é bom demais, professor Vasconcelos. Fico muito feliz, não é? Muito obrigado ao professor Vasconcelos por nos ensinar sempre muito e nos ensinar sempre mais. Paulo, eu queria adentrar hoje uma temática que ela é extremamente preocupante para nós como sociedade. Por que ela é preocupante? Porque nós já vivemos no Brasil muita coisa com que nos preocupar, né? Claro que tem gente que fica caçando preocupação, você sabe disso, né? Tem gente que não tem nem com o que se preocupar e fica caçando. Vamos dizer aqui uma coisa, o camarada está quieto em casa, sai para a rua, vê passar uma pessoa que não está nem falando com ele e vai caçar a conversa. Não tem isso? Você não já viu acontecer? É aquele que vai caçar o problema. Mas aqui não, aqui a gente está vendo os problemas é da política, aqui a gente está vendo os problemas é da segurança pública. Anteontem eu cheguei a ver uma cena deprimente, me deprimiu demais, o carro da polícia sendo empurrado na Avenida Gilmartins. Eu pensei até que nem era em Teresina. Pensei até que nem era em Teresina. Eu pensei que era em Fortaleza, pensei que era em Natal, pensei que era em João Pessoa, em Aracaju. Ou até mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde a segurança pública vive uma crise sem precedentes. Mas em Teresina, porque nós não temos crise no paraíso, né? É feliz quem vive aqui. Eu jamais pensei que uma cena daquela pudesse se registrar aqui. Então eu até comentei, eu digo, olha, onde é que está acontecendo isso? Isso só pode ser em Fortaleza. É vergonhoso, é lastimoso. Porque de tanto utilizar essa palavra lastimável, a gente tem que procurar sinônimos para não ficar se repetindo. Então agora eu estou usando lastimoso para não ficar me repetindo. Porque eu vi essa cena e achei simplesmente terrível um policial militar que tem que ficar lutando pela segurança pública, expondo a própria vida no combate à criminalidade e ganhando o que ganha, né? E ainda ter que empurrar o carro da polícia. Veja bem, além de tudo, dos baixos salários, da falta de equipamento de trabalho, dos armamentos que são precários, da falta de estrutura diversa, de tudo. Ainda tem que empurrar o carro. Por que ele tem que empurrar esse carro? É por falta de manutenção? É porque o carro é antigo, mas outro dia disseram que tinha carros novos na polícia. Carrros novos à mão cheia. É porque não tem combustível o carro da polícia? Por que será que ele estava empurrando esses carros? A gente não se atreve nem a perguntar. Porque quando você vai perguntar, muitas vezes é taxado de perseguidor, de sabidão. Olha, lá vem o sabidão, ele só quer ser o melhor jornalista, ele só quer se isolar num casulo e fica tratando mal os próprios colegas, ele fica agredindo o Estado do Piauí com a divulgação de imagem negativa do Estado do Piauí. E, na verdade, não é isso. O que se está tentando fazer é o jornalismo. Porque é para isso que serve o jornalismo. É para a gente buscar respostas e oferecer respostas para a sociedade. A não ser que tenham criado uma nova forma de jornalismo. Aquele jornalismo em que você vê as coisas e vira as costas. É uma nova forma? Ou então que você vê as coisas e não pode falar porque se você fala é porque está torcendo contra. Aqui, em determinado momento, nós tivemos um divisor, um termômetro para medir a atuação da imprensa. O jornalista que fazia uma consideração, uma ponderação, ou que divulgava uma notícia sobre um assunto dentro dessa ótica, ele era taxado como pessimista. Esse aí é o pessimista. Olha aí o pessimista. Tinha um otimista, que é o que vira as costas. O que faz isso, ó. Estou fazendo o gesto aqui, pessoal que está me ouvindo, pelos 107,9 da FM Cultura, de Teresina. Eu viro as costas, então eu sou otimista. Então, se eu falo, diz, olha, os policiais estão empurrando o carro. Esse é o pessimista, porque eu estou divulgando um fato. É um fato verídico, esse fato está acontecendo. Ele ocorreu na Avenida Gil Martins, em Teresina. Muito provavelmente, na segunda-feira à tarde, eu recebi um vídeo. Eu até pensei que nem era em Teresina. Mas, um outro dia também, eu recebi, por parte de um empresário, aqui de Teresina, um vídeo da cidade de Simplicio Mendes. Simplicio Mendes, se o espírito não me engana, esse vídeo, ele é datado do mês de março. Não recordo o dia. Mas, se eu estou bem lembrado, foi no mês de março, porque era na época do festejo aqui de Autos, no período de São José, e, naquele momento, fora preso um elemento, acusado de assalto. Crime de bagatela, o cara roubou alguma coisinha lá, é o que eles chamam de crime de bagatela. Você sabe, um chinelo, uma alpargata, roubou um mocó. Você conhece o mocó? O mocó é o chinelo de couro. É nordestino não, Paulo? Paulo, por um monte de Deus. O pessoal tem, olha, é nordestino, tem gente, olha, está preconceito contra o nordeste. Eu gosto de conversar com esse pessoal que fala sobre preconceito contra o nordeste e perguntar sobre as coisas do nordeste. Porque o cara bota um chapéu de couro e sai dizendo eu sou vaqueiro, aí eu pergunto o que é mocó, aí eu pergunto o que é chiqueirador, entendeu? Rapaz, a gente pergunta e o pessoal não sabe o que é. Pergunta o que é aboio, essas coisas que são típicas, não é? A gente pergunta e as pessoas vão... Não é o seu caso, lógico. Porque eu sou um elemento de uma cidade bucólica que foi criado na fronteira entre a urbe e o campo, entre a cidade e o campo. Então, na divisa. Então, na verdade, lá em Simplicio Mendes, eles prenderam um cidadão que foi preso, e eu estou agora recebendo a confirmação aqui pelo WhatsApp, de que ele roubou um mocó. Crime de bagatela. Foi lá no comércio, roubou um mocó, foi preso. Sabe como foi que esse camarada foi levado para a delegacia? Você conhece aqueles... Aqueles carrinhos que eles acoplam na moto para transportar no supermercado? O mototaxista vai no supermercado e faz aquele transporte de mercadorias? Pois ele foi transportado para a delegacia, porque não tem viatura. Da moto, na moto, num carrinho de supermercado. Aquele pequenininho que bota na moto atrás, aquele carrinho de transportar mercadorias. Imagino que o nobre ouvinte que esteja ouvindo, ele idealiza, se não tiver assistido ao vídeo, para ver em que situação se encontra o sistema de segurança pública do país e do estado do Piauí. Porque hoje, as pessoas, elas estão assustadas. A gente sai de casa e já recebe. Por isso que eu decidi falar sobre esse assunto. Não é porque eu tenha qualquer tipo de problema com ninguém. da área de segurança ou da área de governo ou da área de estado. Absolutamente. Eu até torço para que as coisas deem certo, porque eu vivo aqui. Eu moro no estado do Piauí. Eu transito todos os dias de autos para Teresina e de Teresina para autos. Então, eu preciso que as coisas deem certo aqui no estado do Piauí. Eu preciso que a segurança pública funcione para que eu também me sinta seguro. E eu me sinto seguro porque eu vivo em paz comigo. Mas eu sei que as coisas não vão bem. Eu sei. Porque as pessoas me dizem. Hoje mesmo, três pessoas já me disseram nesse curto trajeto de autos até aqui. Duas pessoas que vieram comigo de autos para cá e uma pessoa na minha chegada em Teresina. Falando sobre assaltos, falando sobre criminalidade, falando sobre consumo de drogas, falando sobre a situação de violência e crime que mais que dobrou nos últimos 15 anos. A morte violenta dos jovens entre 15 e 30 anos de idade. O uso de drogas que mais do que dobrou entre crianças e adolescentes. Crianças que estão usando drogas cada vez mais cedo. Eu não consigo conceber onde é que estão conquistas sociais quando você vê pessoas mergulhando neste submundo infame do consumo do crack, do consumo da maconha. Maconha não. Maconha nem existe mais. Do consumo de outras drogas ilícitas mais pesadas ainda do que o crack. Cada vez mais cedo. Infâncias roubadas, infâncias perdidas, uma sociedade roubada e vilipendiada sem qualquer chance de defesa porque não há o que se faça e há o que se possa fazer. Mas não está sendo feito. E não é só um caso de segurança pública. Eu sei. Não é só um caso de segurança pública. Mas é também um caso de segurança pública. É também um caso de segurança pública. Não é o fato de que não seja apenas um caso de segurança pública que o sistema cruze os braços, como muitas vezes se faz, deixando policiais ao desamparo no combate à criminalidade, como a gente está vendo aqui no estado do Piauí. Ao desamparo, completamente ao desamparo, os senhores policiais. É o sistema que não está funcionando. E a gente sabe muito bem, porque nós estamos assistindo isso acontecer. Enquanto se está preocupado em garantir a liberdade para determinados indivíduos da alta cúpula da política partidária brasileira, e não é apenas um indivíduo, são muitos indivíduos que compõem hoje o sistema da política brasileira, se está deixando a sociedade desamparada. Enquanto se está procurando dar sustentação a discursos fajutos, mentirosos, de histórias que não existem, de conquistas sociais que não aconteceram na prática, porque na prática nós não sentimos absolutamente isso acontecer, está aí o país desfeito, completamente desfeito. Vá bem aqui na Praça da Bandeira. Vá bem aqui na Praça Pedro II. Vá bem aqui na Praça da Costa e Silva. Venha bem aqui na Rua Riachuelo. Venha aqui na Avenida Maranhão, no Mercado Velho, no Puti Velho, na Avenida Boa Esperança. Vá na minha cidade, lá em Altos, nos arredores das igrejas. Eu mesmo já fui e já passei alguns dias na rua, como morador de rua, na ânsia de produzir o bom jornalismo, vivendo entre eles para sentir ou tentar sentir o que eles sentem. E, evidentemente, relatar aqui para vocês essa experiência e quase que eu vou parar é na cadeia, porque eu fui descoberto, é evidente, e como todos vocês sabem, eu sou apenas um rapaz latino-americano. eu não tenho ninguém por trás de mim, não tenho. Por mais que alguém possa imaginar ou por mais que alguém possa querer que isso seja real, não é. Não tem ninguém a me dizer ou a me dar amparo ou a me dar proteção. Eu sou apenas um jornalista. Mas eu quero que vocês façam essa reflexão aqui sobre essas tais conquistas de que tanto se apregoa e essas tais defesas que tanto se faz, porque diz, olha, vamos aqui fazer, houve conquistas? Houve. Eu vou falar abertamente, porque eu não gosto de meias palavras. Houve conquistas? Houve. Mas conquistas sempre há. Agora é preciso que se faça o somatório entre conquistas e entre perdas também, porque muitas vezes o que se rouba é muito mais do que o que se dá em retorno à sociedade, que é o que aconteceu, que é o que acontece sempre na história do nosso país, sempre. E aqui você não pode excluir absolutamente ninguém, porque você não pode ficar fazendo a defesa das pessoas que não se importam, porque se houvesse ou se essas pessoas dessem a importância que você que está me ouvindo agora tem realmente, pelo tanto que você trabalha, não apenas para você, pense bem, você não trabalha apenas para você, não é apenas para sustentar o seu filho, a sua família, para pagar os seus impostos, não é só para isso, não. Você trabalha é para sustentar toda a máquina, toda a estrutura de uma sociedade, de um município, de um estado e de um país. Você pensa que está trabalhando para pagar o colégio do seu filho, para alimentar, para manter a sua dispensa, para alimentar a sua família, para bancar as suas despesas, mas não é não. Você está trabalhando é para manter o país, é para manter a estrutura do estado funcionando, do município, da união, é para bancar o Congresso Nacional, esses deputados, esses senadores, esses juízes, todos eles, esses desembargadores, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, a primeira, a segunda turma, o colegiado inteiro, o Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais regionais federais do país, tudo isso, quem paga é o suor do seu rosto. Inclusive, esses usuários de crack, que é gente pequena, que de repente se viciou, e que de repente se tornou partícipe de um processo de criminalidade que não pode ser combatido apenas pela polícia, é preciso que haja um somatório de esforços e cuja resposta para esses esforços todos nós sabemos onde estão. Estão dentro das universidades, são estudos, inestudos, muitos estudos, muitos mesmo, os doutores. Eu tenho mesmo um grande amigo, e eu gosto muito dele, já posso até dizer assim, porque são muitos anos já de convivência, muito embora ele esteja do outro lado, ouvindo, mas é uma pessoa admirável, é o professor, o doutor Francisco Teixeira, estudioso sobre a drogadição, é um médico e professor universitário, ele, inclusive, é morador aqui da Vila Operária, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que vem de baixo, e que, assim como eu, como você, Paulo, tinha tudo para não ser ninguém, porque os seus pais eram muito pobres, ele é Vila Operária, entendeu? De repente, ele estudou, se fez por conta própria, foi para a universidade, fez-se médico, não é aquela história, o filho do operário que virou doutor por causa de presidente fulano de tal, por causa de partido fulano de tal, não precisa ficar ancorado em favor de ninguém, direito não é favor, direito não é favor, não é ninguém que está me dando, sou eu que estou conquistando, o que eu sou não foi ninguém que me deu, não foi presidente que me deu, coisa nenhuma, fui eu que fui lá e batalhei para conseguir, políticas sociais, econômicas e tal, eles têm a obrigação de fazer, porque estão ganhando muito, e continuam ganhando muito, sabe quanto é que a nação gasta com cada presidente desse por mês, Paulo? Ex-presidente, 140 mil reais, todo mês, 140 mil reais, o cara saiu da presidência da república, continua ganhando 140 mil reais, todo mês, são oito assessores, carro oficial, escritório montado e mais o salariozinho, e aí fez favor para mim e não fez favor para mim, coisa nenhuma, para mim não, meu amigo, quando eu ia na minha vida escolar, na minha vida acadêmica, sabe o que é que eu ia? Pendurado no ônibus, não tinha esse negócio de deficiente não, cadeirinha para deficiente, cadeirinha para idoso, coisa nenhuma, era pendurado aqui, pendurado no ônibus, circular, rodoviária circular, barão de Gurgueia e prainha e tal, não tem essa história não, quem me viu naquela época sabe, lá do Saci e tal, que história fiada, aí depois vem presidente dizer que me deu diploma, que me deu estudo, que conversa é essa? E outra coisa, eu vim muitas vezes, vim aqui para o Andréas, de bicicleta lá do Saci, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, aí vem história de presidente que deu diploma para cima de mim, Paulo, que conversa é essa? e aqui tem gente passando fome até hoje, há 30 milhões de pessoas no Nordeste passando fome na época de presidente e tal, continuam as mesmas pessoas passando fome, continuam as mesmas pessoas passando fome, usando o crack para disfarçar a fome, entendeu? A diferença é essa, e gente conversando fiado nas universidades para enganar e perseguindo jornalista, chamando de pessimista, porque fala a verdade, e os colegas perseguem, principalmente colegas, disfarçados de profissionais de comunicação. Eu gostaria de lamentar o fato de que eles descobriram até agora uma forma de burlar os ladrões, de burlar os portões elétricos, aquele portão elétrico que corre assim, eles já retiram aquele portão ali, uma técnica, eles retiram aquele portão, você sabia disso? retiram aquele portão, eles tiram aquele portão, eu não sei se chama, é roldana, não é? Ele corre numa roldana, tem um motor, e ali ele corre em cima daquela roldana, pois eles tiram da roldana, tem um instrumento que eles metem no portão, tiram, e entram na casa, enquanto você está dormindo, eles entram, limpam tudo, se tiver cachorro, eles dão um, primeiro eles jogam uma coisa, o animal dorme, ou morre, e aí, a não ser que você tenha um sensor de alguma coisa por dentro, mas eles também têm um outro equipamento eletroeletrônico que desmaia o sensor, e eu já tenho até uma foto que eu recebi, depois vou mostrar, porque eu estou só fazendo uma investigação junto com um amigo meu, que é perito da polícia civil, mas ele pediu para não ser identificado, em relação a esse equipamento, porque é muito grave essa denúncia, e eu tenho aqui um colega nosso, aqui mesmo da rádio, que ele estava em casa e saiu para fazer compras, quando voltou, o ladrão tinha retirado o portão da roldana, e entrou na casa, e isso não é mais um fato isolado, porque já aconteceu em inúmeras residências, aqui em Teresina, e em cidades da Grande Teresina, ou seja, já é uma técnica disseminada, disseminada, E por que que ninguém está falando nisso, por que que isso não está sendo combatido pelos órgãos de repressão, à violência e ao crime no estado do Piauí? É porque precisa passar a ideia de que no paraíso não há criminalidade, não há crime no paraíso, não pode haver esse tipo de acontecimento por aqui. Vamos adiante, meu caro Paulo, ouvintes da FM Cultura, de Teresina, este o nosso editorial de hoje.